Beleza, rapaziada, tudo bom? Tamo de volta pra mais um vídeo. Que demais! Eu e o Wilson que vocês já conhecem, mas antes de entrar no tema do vídeo, caso vocês queiram adquirir camisetas iguais a essa daqui, que representa o curió, que atrás vai o canto Praia Grande clássico. Pode ter certeza absoluta, se você aparecer vestido em qualquer criatório do Brasil com essa camiseta aqui, ele vai saber que não vai poder contar historinha em relação à genética. É claro! E se você também pensa em adquirir aquelas plaquinhas de identificação, ou até mesmo pensa em fazer o seu cadastro do Ibama, eu vou deixar o telefone aqui embaixo, mas é exclusivamente para essas três opções. Dúvidas? Eu acho que eles já sabem, né Wilson? É verdade! No vídeo de hoje, eu vou reagir a uma matéria que saiu ontem de manhã no Balanço Geral da Record, que na minha opinião, de péssimo, mas péssimo gosto. Com perguntas que nem criança faz. E também, muitos canais de youtuber repostaram um vídeo desse. E aí a pergunta que eu faço, como que você ainda consegue seguir esses tipos de canais que repostam um vídeo desse? Sabe o que falta? Informação! E muitos só estão atrás de likes e adsense. Não se importa com a criação. Mas, vamos lá, né Wilson? Reagir à péssima matéria que a Record fez, na minha opinião. Vamos lá! Olha, a criação de passarinhos, de aves em gaiolas, tem gerado muita polêmica. Mas por quê? Tem gente que acha errado prender os passarinhos. A pergunta é muito simples, Gardinário. Olha a pergunta! Muito simples! Como eu disse, que nem criança faz. Vamos lá! Passarinho, lugar de passarinho é na gaiola ou ao ar livre? Lugar de passarinho é na gaiola ou ao ar livre? Claro! Que se perguntar para uma pessoa aleatória na rua, ela vai dizer ao ar livre. Ao invés da reportagem trazer o andamento da história e fazer a pergunta, não. Já faz a pergunta de supetão. E aí a pessoa vai responder o óbvio. Ao ar livre? Que eu também responderia. Mas vamos continuar. Tanto que continuando aqui, que eu já vi esse vídeo, você vai ver que o rapaz que está lá com ele fala, não, mas não pode. Dá uma olhadinha. Depende do passarinho. Depende do passarinho. Você não pode soltar, senão ele morre. Não, não, ele é criado dentro da gaiola. Vamos ver a reportagem. Viu aí? Não, não, não pode soltar, porque senão ele morre. Porque ele é criado dentro da gaiola. Tá vendo? O cara tem a informação, o que estava lá com esse repórter. Tá vendo? Mas vamos continuar, para você ver os absurdos dessa reportagem. Coringa é o xodó de carros. Colocou uma musiquinha, né? Coringa é o xodó. Vamos ver. Carros. E é fácil entender o motivo. Hum. 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 Todo esse cuidado é retribuído com prêmios. Foram mais de 50 nos últimos dois anos. Todo esse carinho foi retribuído por mais de 50 em dois anos. Eu ouvi um áudio que me mandaram. Eu não sei o nome da pessoa. Eu ouvi um áudio excelente. O torneio é para minoria. Não é para todos. A maioria das pessoas querem apenas criar. E isso envolve dois tópicos. Criar. Só ter aquele pássaro para ouvir cantar e cuidar. Que a pessoa tem um apreço por aquele pássaro. Ou a pessoa quer reproduzir. Simples. Torneio. É a minoria da minoria. Mas vamos lá. É que o Coringa participa de competições oficiais de câmbio. Nesta aqui, em janeiro deste ano, ele disputou com outros 550 pássaros da mesma espécie. Aí uma pessoa leiga vai ver essa reportagem e vai falar assim. Pô, mas o cara cria o pássaro para ficar levando em torneio. Isso é para ver quem canta. Para o cara ter um troféu. Entendeu? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar nas pessoas que não entendem. Por que, Wilson? Por que? Porque eu já falei. Os criadores, as associações, deveriam pedir para o Ibama fazer. Um comercial, igual tem esses carros que fazem, né? Comercial, antes do Jornal Nacional, mostrando. Olha, venha ser o criador legalizado. Existe essa possibilidade. Você não precisa comprar um passarinho e pegar na natureza. E, além do mais, muitos criadores têm que abaixar o preço. Não fazem, né? Sempre é aumentar. Genética, 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 genética. Que não funciona. Eu já falei. Se alguém me provar, né? Já falei. Até agora, ninguém aceitou o desafio. Vamos continuar. A regra simples. Ganha quem canta por mais tempo. Você participar de um campeonato, assim, no Brasil inteiro. O maior torneio da história. 550HO, né? Assim, não tem... A gente não consegue descrever a emoção que é. Só um detalhe. Colocaram ali, ó. Fulano de tal. Colecionador de aves. Colecionador de aves, velho. São o que é. Assim, na hora eu chorei pra caramba. Porque, assim, é muito bacana, né? Atualmente, o Brasil conta com mais de 500 mil criadores legalizados de aves. Eu acho que é muito mais. Muitos participam dessas competições de campo. Manter um pássaro competidor tem um custo. Em média, 300 reais por mês. Muito por causa da ração que é apropriada. Como é que é? 300 reais por mês? O Wilson? Rapaz! Aqui em casa, eu tenho 32. Num garfo, 300 reais por mês. Uau! Rapaz! Em média, 300 reais por mês. É de ouro. Por causa da ração que é apropriada. Isso sem contar com que é pago com as licenças ambientais e manutenção dessa anilha cedida pelo Ibama. Cedida, mas paga, né? Faltou a reportagem para falar isso aí, né? Uma prova de que o animal tem procedência. O Lede é consultor para competições de canto. Ele cuida da preparação das aves, o que inclui a... Rapaz! Consultor de competições, está aqui no rodapé. Tem que tomar... Daniel! Não, Wilson! Daniel, você e o Wilson participaria de uma reportagem aqui? É ao vivo? Não! Então, não. Simples assim. Ok? Até mesmo, a escolha de uma garota... Por quê? Por quê? Porque a maioria das vezes, ó, o editor, ó, corta. Obrigada. Hoje, nós, os criadores legalizados, nós somos mantidores da espécie. Porque tem espécie que já não existe mais na natureza. E nós, hoje, temos essa espécie. E tem amigos criadores aí que estão inserindo de volta na natureza. Olha agora... O repórter foi lá em... Itacoacetuba, eu acho. Se não me falha a memória, eu vou ver aqui. Olha a pergunta que ele fez numa praça para duas pessoas. Duas pessoas. O mercado competente brasileiro é o sexto maior do planeta, com um faturamento anual que ultrapassa os 50 bilhões de reais. Muito disso... É, Itacoacetuba mesmo. Ração, gaiola e outras... Não procede essa informação. Porque ele falou o mercado pet. O mercado pet engloba todos os animais. Ave, réptil, peixe, cachorro e gato. Então, tem que fazer a reportagem um pouquinho melhor, né? Porque não é o mercado pet. Tem que falar que é o mercado pet específico. E os pássaros não geram tudo isso. Mas vamos lá. Outras tantas coisas. Em meio a essa importância econômica e também cultural para quem costuma criar um pássaro em casa, um projeto de lei em Brasília discute desde 2019 a proibição de se criar qualquer tipo de ave... É por isso que eu falei no outro vídeo sobre lá, né? Né? Que eu falei representante. Para mim, tem que ser deputado que cria pássaro. Ah, ele só é simpatizante. Não é representante. Ponto final. E muitos aí me cobram. Daniel, você tem que ser candidato, né, Wilson? Eu sou o candidato e eu sou o suplente. Você tem que ser candidato, Daniel? Cara, se eu tenho certeza absoluta que se eu me candidatar para qualquer cargo político, qualquer um, eu tenho certeza que a maioria vai votar nesses youtubers que tem 400, 200, 100. E porque fala bonito. Ele fala bonito. Ele te agrada. Ele fala de mexida. Ele te ensina com a gaiola na mão. Ele te ensina. Ele posta vídeo todos os dias. e fala bem para você. Ele não te manda ir a merda, igual eu. Não fala aqui você. Olha. Estou tentando ser calmo, Wilson. Entendeu? Ele não vai falar o que você precisa ouvir. Ele vai ficar ali, ó. Sai desses canais, cara. Pelo amor de Deus. Se candidata, Daniel. Não vão. A pessoa não consegue separar. Eu consigo separar. Se eu não gostar de alguém, por qualquer motivo, e aquela pessoa eu ver que ela se candidatou e ela vai ser benéfico para a nossa categoria, eu voto nela. E até faço campanha. Como um dia eu ia fazer uma campanha para um cara aí que tem canal no YouTube, né? Isso aqui é aí, né, Wilson? Ele até veio como deputado e não conseguiu entrar. Mas quando eu ouvi ele falar, um dia antes que eu ia fazer um vídeo apoiando ele, quando eu ouvi ele falar que ele era contra a genotipagem, eu falei... Cancela o vídeo. Não, Wilson. Cancela o vídeo. Como assim? Contra a genotipagem. Não, eu sou a favor. Genotipagem vinculada à anilha. Sou a favor. Entendeu? Então você já sabe se... Porque o candidatário já sabe. Só a favor de genotipagem. Pra parar com essa putaria aí, gente, né? Né? Sabe, a gente sabe. Vamos lá. Uma pergunta. Lugar de pássaro é na gaiola ou na natureza? Lugar de pássaro é na gaiola ou na natureza? Uma pergunta que nem criança faz. Pô, vai ser o óbvio. Até eu responderia. Na natureza. Na natureza. Na natureza. Por quê? É porque eu acho que é normal, né? O ser humano não vive também solto, Tá vendo? A pessoa não tem uma resposta concreta. Não tem uma resposta concreta. Vamos ver o outro? Pássaro também. Ó, continua. Na natureza. Por quê? Porque ninguém gosta de ficar preso, né? Ninguém gosta de ficar preso, né? Porque foi uma pergunta óbvia. Vou dar um exemplo aqui. Muita gente me pergunta, Daniel, como que eu respondo? Uma pessoa que me pergunta, solta o pássaro que está na gaiola. Primeira coisa, para de ver vídeos idiotas. Segunda, para de ver vídeo mexida. Terceiro, que não funciona. Na minha opinião, mexida não funciona. Porque se funcionasse, eles pegariam o filhotinho lá, né? Por que que eles ficam olhando igual a olheiro de futebol? Hum, aquele moleque ali é bom, hein? Aquele pássaro que vai dar bom, hein? Por que que não pega de filhote e faz a mexida? Para começar. Beleza? Outra coisa, para com isso, cara. De ficar inscrito em canais idiotas. Porque vai chegar uma hora, eu já falei que se tiver essa lei, eu sou o primeiro a assinar. Pronto, acabou. Acabar com tudo isso aí. Porque tem muito imbecil. Simples assim. Tem muita gente mal informada. Aí a pessoa chegou lá, comentou no meu vídeo, lá atrás. Solta o pau, fala o que deu. Vai ter aqui no vídeo. Vamos ver no meu vídeo. Calma aí, depois eu comento sobre isso aí. Vá lá. O assunto também gerou polêmica nas redes sociais. Vá lá. Este internauta questiona. Pássaro bem tratado na gaiola não pode, mas cachorro vivendo nos apartamentos... Isso é uma resposta... Idiota. Eu vou explicar o porquê. Continuar. Pode, né? Esta outra rebate e diz. É de um egoísmo humano subjugar um ser que tem asas para voar confiná-lo em gaiolas minúsculas. Esse projeto está atrasado. Precisamos agilizá-lo. Só que aí, muitas pessoas, né? Quando se fala em aborto, eles querem aprovar. Aí você fala, pô, mas o pássaro não pode em gaiola para viver. Mas a pessoa assina lá o aborto. Isso que não me passa na minha cabeça. Né? Mas vamos lá à resposta do cara. Cachorro pode, né? Aí a pessoa pegou e comentou lá. Deus fez o pós-tronco-ópis para poder, não sei o quê. Cara do céu. Aí eu perguntei assim. Olha a diferença da resposta. Eu falei assim. Vamos fazer o seguinte. Solta o seu cachorro que eu solto o meu pássaro. não tem problema nenhum. E aí, olha o que ela respondeu. O meu cachorro. O meu cachorro. Se eu soltar, ele volta. Hum? Você está no congresso. Esse daí, o cara, a mina te manda uma resposta dessa. Pô, na lata. Se eu soltar o meu cachorro, ele volta. Com razão, vamos. Com razão. Se eu soltar o Wilson, ele fica aqui. Com razão, né? Só que aí eu falei assim. Olha a resposta. Presta atenção. Eu falei assim. Ô, querida. Vamos chamar de imbecil. Ô, querida. Você está comparando o seu cachorro com o meu pássaro. Vamos comparar o seu cachorro com o papagaio e com o gavião? Ou uma ave de rapina? Eu garanto que o papagaio não vai embora se eu soltá-lo. Vamos comparar com o pombo? Ele dá a volta lá e volta para a pessoa que cuida. Vamos comparar o papagaio que imita a voz humana? Vamos comparar o seu cachorro? Vamos comparar o gavião que a pessoa pega ele aqui, né? Solta, ele vai lá e se bobear, caça a presa e traz para o criador? Vamos comparar com o pombo? que se você levar ele para algum lugar ele consegue voltar? E ele está solto. E aí? Ela respondeu, Wilson? Não. Entendeu? Por que que ninguém me para na rua? Quando eu estou com uma gaiola a pessoa não me para. Quando eu ouço alguma coisa falar assim alguma pessoa falar assim solta aqui e a pessoa não acredita em Deus. Ah, é? Eu falo moça cheguei, 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 meu brother. Vem aqui. Senta aqui. Se você me convencer de eu soltar ele com as minhas questões que eu vou te fazer se você me convencer eu solto ele agora. Solta ele agora. Eu mando você quebrar a gaiola aqui agora. Mas eu vou fazer as perguntas e eu quero ver você me convencer sem me dar respostas. Tudo bem? Não teve um até hoje. Um. Por quê? Porque eu sou informado. Eu busco informação. Muitos aí o que que faz? Pega um vídeo desse e reposta. Entendeu isso? Por que que ninguém me leva para falar para os deputados? Próxima vez aí vou deixar um recado aqui. Próxima vez que vocês verem aí em câmera de deputado de vereador olha estão pedindo alguém para falar pode me chamar está aqui meu telefone aqui embaixo pode me chamar eu quero ver esse pessoal aí que defende ambientalista confrontar eu eu quero ver eu quero ver eu solto todos e não posso e não pode é contra alguém né só é só um exemplo entendeu continuar aqui vocês viram aí aí coloca o contrabando pô mano por que que não mostrou a criação legalizada gente de acordo com o ibama 90% dos animais apreendidos em fiscalizações no brasil são pássaros viu aí a culpa não é wilson é sua também que gosta de ó claro que eu sei que não é todos mas muitos ó ó né então vamos lá são pássaros criador legalizado edilson tem mais de 35 anos de experiência com aves e até escreve para revistas especializadas ele é contra o projeto de lei que tramita em brasil outra questão aqui eles só falaram de aves silvestres né não colocaram na reportagem que as aves são nativas porque aí eles podem colocar essa lei ó desmembrar falar não pássaros exóticos não ó essa é a questão essa é a questão também tem que se tomar muito cuidado eu já falei eu já falei eu sei e vou fazer esse vídeo cara eu estou me relutando para não fazer mas eu vou fazer esse vídeo eu sei como o congresso acabar com os criadores amadores eu sei isso é muito pertotente que nem coloca no comentário isso é muito prepotente eu sei você quer que eu faça o que? eu sei como fazer para acabar com todos os criadores amadores e aí eu sei eu sei se eu fosse do mal contra você vai ver só o que vai fazer filha o impacto eu acho desastroso para a sociedade aí colocou ali o nome do rapaz ex-hárbitro de competições você viu que não está pondo criação não está pondo eu fico triste cara que a Record eu mandei um recadinho lá para o Gotino que falam que a Record tem o sangue jornalístico pô Gotino vergonhoso claro que não foi você que fez a reportagem mas vergonhoso para a Record uma reportagem dessa vergonhoso vergonhoso porque uma reportagem tem que mostrar os dois lados vamos ver espero que vocês vamos ver o direito da liberdade de você ter uma ave legal ok o tráfico tem que ser combatido porque o traficante ele é o maior concorrente do credo por isso que eu não gosto de coisas que são gravadas tem que ser ao vivo para falar da nossa categoria aprendam todos os criadores de pássaros e fomes do Brasil nativos vai fazer uma reportagem é que tem muito ego né eu passei eu passei na eu passei na eu passei na band eu passei é difícil cara é difícil cara é difícil cara aprendam só façam reportagens ao vivo e você gravando também é algo legal então precisa ter uma oferta legal quanto mais abundante melhor né para as aves se tornarem cada vez mais acessíveis as aves legais e o tráfico se tornar desinteressante é o que eu falei muita coisa aqui é culpa nossa porque que os criadores não abaixam o preço cada vez mais é aumentando esse preço porque que não abaixa se reúne todo mundo fecha na casinha todo mundo entendeu fecha na casinha mas existe um monopólio que não podem entrar né existe um monopólio e a tal genética não é genética 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 eu já falei que não funciona me provem do contrário me provem mas você fica assistindo esses vídeos cara esta bióloga especialista em comportamento e bem-estar animal apoia o projeto ela defende que nenhuma ave deve ser mantida presa ou fora do habitat natural olha um erro da reportagem aí na minha opinião pegou uma pessoa que fala contra porque que não pegou uma pessoa que fala a favor também um biólogo né vamos lá qualquer projeto de lei que vai impedir essa essa frustração dos animais esse cativeiro dos animais que devem ser livres eu eu apoio e acabou a reportagem devem ser livres concordo os que estão livres os que nasceram em ambiente doméstico e aí eles não sabem o que é liberdade eles não sabem que então minha querida ah mas não deveria nascer em ambiente doméstico então acaba com todos os ilógicos acaba com cachorro acaba com cavalo acaba com né com rato não cria rato porque então que matam baratas acaba com esses sprays aí que matam barata mata mosquito olha né pelo amor de deus a pergunta final eu espero eu espero que todos vocês que estão assistindo esse vídeo mandem e-mail lá pro gotino que tem mais acesso né pra record abominando essa reportagem aí e até mesmo eu quero ver o procedimento que a cobrape vai fazer em relação a isso aí ou até mesmo os clubes que falam que nos representam né quero ver o que que vocês dois vão fazer referente a essa matéria aí eu quero só ver uma pergunta quero só ver o que vocês vão fazer quais são as medidas que vocês vão fazer pra uma reportagem que pra mim não foi de péssimo gosto de péssimo gosto essa reportagem quero ver o que vocês vão fazer uma carta de repúdio o que for o que for quero ver porque olha eu vou embora mano eu vou embora eu vou embora pra minha terra natal Massachusetts eu vou ter que ir embora não dá é muita deixa pra lá forte abraço e até o próximo vídeo a o a a a o a a a Tchau, tchau.